O que é que tá fazendo? O que tá faltando? Preciso observar... Os copos! Os copos! Os olhos! Os copos! Os olhos! Estão chegando! Estão chegando aqui! Aqui estão os copos! Um copo aqui! Outro aqui! Vai, Filomena, coloca! Um aqui! E outro aqui! E esse aqui! Acho que agora é pronto! Tem que ficar tudo excelente! Pra quando os nossos convidados especiais chegarem... Pronto! Tá perdendo! Ih! Mas olha só! Eles já chegaram! Não! Não! Ai! Uau! E olha só! Olha quem tá ali! A Jennifer! É verdade! E a Geisa e a Jéssica! Olha só! É! Olha o Colan! A Sofia! É! O Clerson! A Manuela! Quanta gente! Quanta gente! Quanta gente! Quem é ali naquele cante? É Fernandinha! Ai! Olha só! E olha ali! O Cléber! E a Gabriela! E a Mara! Olha lá! E o Zé! Oi Zé! Oi! Olha só a Mariana! Muito bem! Hoje vocês serão nossos convidados especiais! Isso! Por favor! Vem! Por favor! Osório! A cadeira! Por favor! Fique à vontade! Pode ir! Muito bem! Que bom que vocês estão! Olha! Fiquem à vontade! Pode sentar! Fiquem à vontade! É! Muito bem! Osório! Cadê o Osório? Osório! Osório! Aqui, Dolotê! Ofereça aos nossos convidados especiais o cardápio! O cardápio! O cardápio! O cardápio! O cardápio! Só um instante! O cardápio! O cardápio! A sugestão! Eu tenho uma sugestão! O prato do dia! Veja só! Uma travessa de brincadeiras temperadas com diversão! Ó! Ó! E como acompanhamento, um prato de aventuras! Hum! Recheadas de confusões! Ai, tá aqui, ó! E de sobremesa? Ah, sim! Eu sugiro uma história com calda musical! Ai, é uma delícia! E como entrada, nós vamos oferecer a entrada agora! Mas o que é entrada? A entrada é aquilo que vem em tudo! Já entraram! Não! A entrada é aquilo que serve antes de tudo isso que você está falando! Mas isso não estava combinado! O que é que vai ser a entrada? A entrada! Bom, deixa a coisa... De entrada, nós temos hoje um fantástico desenho com cobertura de animação! Ó! Isso! Tá da pontinha! Boa! Em desenho, né? É! É! Então roda! É! Tchau! Tchau!